Trecho do livro Palavras de Salomão Como reconectar a sua vida Capítulo 2 Quero que se questione Quero que se questione Quero que se apercebam de um plano Que faz parte de um outro plano ainda maior Sempre fizeram parte do ciclo Estão aqui para facilitar a vossa percepção Estão a chegar a um patamar da existência Temos muito o que aprender neste espaço Compreendem que algo os levará para outra experiência Este é apenas o começo de uma viagem irresistível Já aqui estive convosco Quero que saibam que não há qualquer perigo Em acessar esta comunicação Mas é necessário que adequem harmoniosamente As vossas faculdades ao universo Não basta compreenderem pela vossa lógica A música das vossas vidas está no instinto A vossa vida é tão significativa Quanto a vossa capacidade de ceder É essa procura que vos irá adotar A energia é aquilo que é Nas vossas vidas Em todas as coisas É onipresente Não deverá ser ameaçada ou trapaceada Vocês são os noviços deste mundo Este é o seu aprendizado Gostaria que compreendessem Vocês vivem a vossa vida Está escrita na vossa experiência A sua base é claramente Distintamente um caminho próprio Não está predestinado As energias que fluem no vosso corpo São uma parte de vocês Não só faço parte Como também participo Nesse fluxo que não é externo Mas que está no seu interior Quero que vejam que esta é uma força palpável Sintam-na Conseguem senti-la? Está ao vosso alcance É um canal de acesso A uma sabedoria Que está mesmo à vossa disposição A uma grandeza que existe no espaço Escutem-na com a vossa vida Cabe-vos desejarem esta força Pois ela é a grandeza de toda a existência O vosso coração está pronto para abrir-se É uma responsabilidade difícil de suportar É avassalador em vários aspectos Mas acentuará a força vital que já possuem A energia é o que vos permitirá chegar a uma esperança maior A uma força da natureza Que vos atravessa o corpo e as mãos E que responde a estímulos ambientais É o encontro recíproco Vem E nessa permuta vão perceber a existência que tanto anseiam querer Muitos conseguem atingir este estado Mas os olhos não veem Apenas alguns se atrevem a abrir os olhos E muitos dos que o fazem cegam com o que vislumbram O conhecimento que procuram Está escrito no vosso coração Não existe fora de vocês Desejo-vos uma intensa busca interior Na tentativa de acessarem a esse conhecimento É, no entanto, uma procura vossa Tornar-se-á mais evidente à medida que avançam Encontra-se em transição E nas vossas vidas Sentirão discrepâncias A emaranharem-se de forma indesejável Nem sempre será o que claramente desejam Haverá um reconhecimento de uma força palpável Com o tempo Tornar-se-á mais evidente Estes são tempos difíceis na verdade E há ainda tantos corações desapegados A sua missão é, de certa forma, a de ligar um coração espiritual a uma existência espiritual Nem sempre é fácil Mas é, com certeza, o propósito da vida Tem de permitir-se um espaço diferente Chegou à altura de sentir muito mais Permitam que esta força vos permeie Amém 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 Legenda Adriana Zanotto